Um presente com muito carinho para esse meu parceiro, meu irmão, um cara que eu tenho muito carinho, a gente se conhece desde a época da escola na Brasilândia, eu colava dele, que ele era mais inteligente que eu. Colava inglês, ele era CDF, jogava futebol comigo, mas é um cara que eu tenho um carinho muito grande, torço muito pela tua história, pela tua vitória, e esse calmaquinho é um presente de coração para você fazer muito som, para você crescer cada vez mais no seu trabalho, certo? É isso aí, eu me agradeço, Ademir, tamo junto, meu irmão, obrigado mesmo no coração, rapazes, rapazes, trabalha aí, tamo junto, na casa do Fogaça aqui, como vocês viram no vídeo aqui, Cavaquinho, Ademir Fogaça, Então, Banjo e Coelho aqui, Banjo e Emerson Brazão também, segue, Ademir, lógico, tamo junto, aí aproveita e deixa os tantãs pra mim, só deixa Cavaco e Banjo, deixa os tantãs, e é o seguinte, Ademir, qual que é a parada de agora aí, com a rapaziada, convidando a rapaziada aí, vai curtir o som, onde quer o som hoje? O som é no Lanterna, né, Vila Madalena, fazendo soma de primeira lá, junto com o Façã e Arte Popular, e enfim, mó galera, todo mundo, tamo junto, valeu, valeu, beijo a todos os fãs de samba, obrigado pelo Cavaco, vamos, valeu, valeu. É isso aí, rapaziada, né, meus soprados na área aqui, que não pode cobrar, oh, 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 Eu vou tocar ele, vou componer ele, fazer uma roda de samba e você também é merecedor de tudo que tem acontecido na sua vida. Eu que agradeço. O Demir que me ensinou a tocar cavalo, quem não sabe é aí. Fogaça o caralho, tamo junto mano. Nossa amizade vai até o final da nossa vida, tá? Tamo junto, sabe meu parceiro? E o Kim também é meu mestre, também tá atrás da samba aí, meu parceiro também. Por isso tudo compositor aqui inteiro. Beleza, beleza, é isso aí. Quem gostou é só deixar um recado aí no nosso vídeo aí. Emerson Brasa, arroba gmail.com É isso aí, valeu, valeu.